Fala, galera! Produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil, você encontra na GolCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. Agora, tem um samba da Vila, né, mano? Que... e hoje eu tava até... o Gabriel Davi teve aqui e tal, tudo mais. A gente troca uma ideia sobre essa questão do samba furar a bolha do samba. Né? Porque você tem sambas que, mano, você vai em casamento, toca. Né? E tal. E eu acho que o mais recente que conseguiu fazer isso é o Festival Arrayal. Confere. Não, confere. Eu acho que é um samba, assim, que, mano, que tem toda... a gente já conversou, a galera do samba sabe, assim, que foi um samba que foi pra um lado, que talvez o enredo mostrou uma coisa, o samba... Ó, mas o caminho é esse aqui, né? Mas não é, então... E vocês concordam com isso? Foi o último samba que... É, que a gente... esse samba, quando foi lançado, foi uma loucura, né? Doideira isso aí. Saiu o samba pra disputa, né? As pessoas enlouqueceram com o samba, assim, então o samba tomou uma proporção muito grande. O lugar que a gente ia até hoje, quando canta, é uma loucura esse samba. Então é um samba... Você acha um dos maiores sambas da história, o Carnaval? Acho. E ele ganhou prêmios com o samba da década, cantou uns prêmios, assim, que foi dado como o melhor samba da década e tal. Qual samba que você já cantou? Ah, cantei muitos sambas bons. Eu cantei o Angola, que eu acho muito... O Angola é eterna discussão, né? Que fica até pra gente, assim, que é o melhor Angola ou... A cada um, o samba, tem um estilo de... um diferente do outro. Mas... Muitos sambas cantei bons. Mas esse aí, eu acho que pra... Pludir, assim... E tem essa... O mais... Vamos dizer, o mais famoso, que as pessoas mais gostavam de fora, foi esse. E tem essa questão do... A gente trocou ideia com o Arlindinho ontem, né? É o meu Arlindo, inclusive, né? É, o samba é do Arlindo, e do Martinho, né? E do André. E do André. É a parceria. Então, assim, é... O samba, ele que mostrou o caminho de qual é o seu desfile esse ano, assim? Então, quando saiu o samba, e foi essa loucura toda, a gente... A gente, por conta do samba, o desfile de Angola foi melhor do que o do Festival de Angola. Fantasia, alegoria. Mas o samba do Festival de Arraia, ele dominou a avenida. A gente começou a cantar, a gente tinha certeza que a Vila ia ser campeã. Quando a gente acabou o desfile, a gente saiu de lá, não tem jeito, a Vila é campeã. Foi assim, foi arrebatador. Desculpa até de cortar, Tito. E eu acho que, por 2012, o Angola, a Vila veio muito firme, muita gente ficou campeã do povo. E quando veio o Festival de Arraia, de novo foi, né? É possível que, cara... Aí ficou devendo do todo. Mas o trabalho da Vila Isabel, porque o Angola era um samba mais lamento, pô, ele pega mais no nosso sentimento. E o Festival de Arraia já é o mais festivo, mais alegre, ele tem uma condução diferente, sacou? A construção do samba, eles foram muito felizes na construção, falando do Homem do Campo, mas que a Vila... O cotidiano do Homem do Campo, né? Então eles foram muito felizes na construção das palavras simples do Homem do Campo. As pessoas se identificaram com aquele samba. A gente foi pro campo, mas não foi pro campo do business, né? Foi pro campo da vida do... Do homem do Campo, o cara acorda pra trabalhar. O cara do Brasil, né? O cara que bota 500 pra trabalhar pra ele, é o cara que mete a mão na massa, né? Um dos 500, né? É, os que acordam, de manhã vai lá... Vai lá. Pô, é isso aí legal pra galera. É bolo de fubá, é não sei o quê. Pode pedir pra tocar isso aí pra nós, João? Vamos? Vamos lá. Agora pediu a primeira, fudeu. Cai a tarde acendo a luz do Lampião A lua se ajeita Enfeita a processão De noite vai ter cantoria Que está chegando o povo do samba É a vila Chão da poesia Celeiro de bamba Vila Chão da poesia Celeiro de bamba Festa na Gaia É pra lá de bom Ao som do fóleo e você A vila vem plantar Felicidade no amanhecer Festa na Gaia É pra lá de bom Ao som do fóleo e você A vila vem, a vila vem colher Felicidade no amanhecer Fecha na Gaia Fecha na Gaia É pra lá de bom Ao som do fóleo e você A vila vem, a vila vem, a vila vem colher Felicidade no amanhecer O galo cantou O galo cantou O galo cantou Com os passarinhos no esplendor da manhã Agradeço a Deus no ver o dia ganhar O sino da igrejinha vem anunciar Prepara o café Pego a viola Parceira de fé Caminho da roça e semear o grão Saciar a fome com a plantação Realida Arar e cultivar o solo Ver brotar o velho sonho Alimentar o mundo, bem viver A emoção A emoção vai florescer Ô mulher Ô mulher Ô mulher O pote chegou Puxa o banho que vem pro oceá Bota água no feijão Já tem lenha no fogão Faz um bolo tipo Ô mulher Ô mulher Ô mulher O pote chegou Puxa o banho que vem pro oceá Bota água no feijão Já tem lenha no fogão Faz um bolo tipo Bota água e pinga Vamos lá Bingo Sua na enxada A terra é abençoada Preciso investir Conhecer Progredir Partilhar Proteger Vai a tarde acendo A luz do lampião A lua se agita De noite De noite De noite Vai ter cantoria Que está chegando O povo do samba É a vila Chão da poesia Celeiro de bã Vila Vila Chão da poesia Celeiro Vum bum ó Feja na raiá É pra lá de bom Ao som do fôlei Eu e você A vila vem A vila vem A vila vem plantar Felicidade no amanhecer Diz aí Feja na raiá É pra lá de bom Ao som do fôlei Eu e você A vila vem A vila vem A vila vem colher Felicidade no amanhecer Caralho Coisa linda papai Que isso Sensácio Quem não tá sambando em casa tá vivendo errado Beleza? No programa do Perligeira Vamos comerciar Seguinte, dá um like aí meu parceiro Quanto mais likes a gente tiver Pra mais gente aparece a nossa resenha Porra que samba né Pode ir com a voz lá Lembra daquele negócio Das escolas de samba Que tem dificuldade quando tinga É É por isso que o nego é baixo bom Essa é a parada Mas mano esse samba é foda demais assim Qual é meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla Pra dar uma moral Pro melhor podcast de esportes do Brasil Tamo junto